Sou um diário esquecido na areia Esperando que alguém me leia Sou porta-joias recheado de rubis Esperando alguém me abrir Sou garrafa com recado Lançada ao mar, lançada ao mar Você é abismo fundo, sina Tão profundo me convida a mergulhar Água turva que esconde a linha Por isso eu quero atravessar Eu mergulho, me lambuzo e acordo Sou jogado na areia Eu me cubro, me desculpo e acordo Desse sonho sereia Sou canção escrita sem refrão Esperando alguém cantar Sou folha em branco vazia Esperando cores ou rimas Você é como uma droga forte É como o porre de sábado É a batida perfeita que diverte Que perfuma meu alito Te degusto, te empurro e acabo Jogado em sarjeta Me levanto, me descubro e acordo Desse sonho, dessa treta Você é como uma droga forte É como o porre de sábado É a batida perfeita que diverte Que perfuma meu alito Te degusto, te degusto, te empurro e acabo Jogado em sarjeta Me levanto, me descubro e acordo Desse sonho, dessa treta Desse sonho, dessa treta